A escolha do piso para a sala é fundamental para garantir uma sensação gostosa de acolhimento nesse ambiente. Então, escolha o piso de acordo com o estilo de decoração que você deseja aplicar na sala. Está começando mais um Dicas da LoloFá, o quadro que vai te inspirar do começo ao fim. Mas antes, se inscreve no canal para receber dicas incríveis de decoração. E já deixa seu like, pois assim você nos ajuda a trazer muito mais conteúdos como este. O tom terroso do piso cerâmico hexagonal tirou o aspecto frio e impessoal do piso. Temos aqui ambientes unidos pelo mesmo piso cerâmico. O piso cerâmico fica mais confortável com o uso de um tapete. O que acha de um efeito mais moderno para o piso cerâmico? Ótimo para uma decoração P&B. A combinação de cores e formas no piso deixa uma sala moderna e diferenciada. Cores e estampas variadas são outras grandes vantagens que esse piso amadeirado possibilita. Temos aqui a beleza e o conforto incomparáveis de um verdadeiro piso para sala, de madeira e estilo chanfrado. Porcelanato de mármore azul é ótimo para compor a decoração sóbria e elegante de uma sala de estar. O belo mármore calacata na versão de porcelanato é uma ótima opção de piso para a sala integrada com a cozinha. Se preferir, pode levar o porcelanato de mármore para as paredes da sala, criando uma composição contínua e clean. Confere a matéria completa lá no blog da Olafá, pois separamos diversos outros exemplos. O link para este conteúdo maravilhoso está na descrição. Corre lá! Ficou show! Ei! Chega de preguiça! É hora de decorar com bom gosto e criatividade. Decore sua casa e presenteie alguém com os adesivos vinílicos da Olafá, fabricados em recorte eletrônico, o que os torna hiper elegantes. Cupom de desconto, mais link da loja, na descrição. Olafá.com.br Vai lá! Tenho certeza que não vai se arrepender. Faça uma maratona Lolafá com dicas incríveis de decoração. Assista os próximos vídeos. Inscreva-se no canal, deixa seu like e compartilha com os amigos. Adoramos saber a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo com ideias para os próximos vídeos.